E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Bel Michu e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje é um daqueles desenho e fala, não exatamente desenho, é ensino e treinamento. Como faz muito tempo que eu não trago nenhum vídeo de desenho e fala para vocês, então hoje eu trouxe este desenho e fala. Este desenho e fala nada mais, nada menos, que é um treinamento. Então eu resolvi desenhar os meus youtubers favoritos, os que eu tenho assistido ultimamente, tipo, muito mesmo. Por exemplo, o Saico e a turminha dele. Eu tenho assistido praticamente todos os dias, quando eu tenho um tempo livre para relaxar um pouco a cabeça, sabe? Parar um pouco de pensar na faculdade, ficar um pouco longe desse pensamento só da faculdade, trabalho, faculdade, trabalho e estágio. Então eu resolvi desenhá-los. Eu gosto muito dos meninos, gosto muito do Saico, gosto muito do Ícaro, gosto muito do Benão, eu dou muita risada. Principalmente daquele vídeo do Stay Close. Eu sempre estou vendo aquele vídeo que é muito engraçado. E também tem outras duas meninas que vocês vão ver aí, que é a Miyuki, Miyui, eu não sei como pronunciar o nome dela, mas vai aparecer aí no vídeo. E é a Bibi Mochi, que eu gosto muito do canal dela. E existem outros youtubers que eu também acompanho, que eu gosto muito, mas assim, já está bem tarde, eu estou fazendo esse vídeo de madrugada. Então não vai dar para desenhar todos eles, assim, os que eu tenho assistido ultimamente. Eu queria realmente desenhar, fazer esse treinamento. Mas como é um vídeo, assim, bem breve, é só um aquecimento, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vocês podem perceber que eu estou usando um novo software de pintura, que é o Alpaca. Ele é um software de pintura gratuito, ou seja, vocês podem baixar livremente. Ele é muito bom, eu resolvi utilizar ele, porque o meu pai Tossai, infelizmente, não quer pegar, nem com o Reza Braba, nesse Windows 10. Ele não quer pegar, e quando eu finalmente consegui fazer com que ele pegasse, ele simplesmente não quer salvar as imagens. Então eu meio que desisti dele, infelizmente, porque eu gosto muito desse programa, ele é bem levinho. E eu estou com esse Alpaca, é tanto que vocês vão ver que tem alguns erros aí, que eu acabo meio que confundindo muita coisa. Não sei se vai aparecer exatamente, porque eu deixei o vídeo bem rápido, porque esse treino durou, tipo, duas horas pra vocês ver como é que eu estou praticamente desacostumada em desenhar. Então, ainda estou me acostumando com esse software, ele é novo pra mim, e eu gostei muito dele. Ele é bem leve, ele lembra um pouco o Pintonsai, só que é uma mistura de Pintonsai com o Clip Studio Art, se eu não estou enganada. E eu gostei muito dele, e eu espero que vocês também possam dar uma chance pra esse software, que ele é muito bom. E principalmente porque ele é gratuito, então isso é extremamente maravilhoso, né? Ele tem muitas ferramentas, dá pra você fazer ótimos desenhos, ótimas ilustrações com ele. É só a questão de costume, que aí você consegue se acostumar com os atalhos, você consegue entender um pouco melhor esse software, porque ele é um pouquinho diferente, os atalhos dele também são um pouquinho diferentes, alguns, né? Mas, enfim, eu gostei. E aí está o Ícaro, eu dou muita risada com esses meninos. Gente, vocês não têm noção, eu dou muita risada com eles. Se você é fã do Saiko e dos meninos, por favor, comente aqui, que aí a gente conversa sobre esses meninos, eles são sensacionais. E as meninas também, que vão aparecer aí no vídeo também, elas são maravilhosas. Ou seja, eu queria muito desenhar a Camila Pipoca, eu acho que um dia, um dia, um dia eu desenho ela quando eu tiver tempo. E, gente, vai ter vídeo novo, só aguardem mais um pouco. E eu estou pensando também em trazer vlog, porque eu quero mostrar um pouco, assim, a minha turminha da faculdade, como é que é a faculdade à noite de design gráfico, onde eu estudo. E eu vou editar esses vídeos, porque ele meio que está pronto, eu tenho os vídeos, mas falta só mesmo editá-los. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E compartilhe se você quiser, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, para ajudar a Belzinha aqui a chegar nos mil inscritos, né? Vamos ver se a gente consegue chegar aos mil. E muito obrigada aos novos inscritos. Gente, muito obrigada mesmo. Dei muito feedback para esse vídeo, dei muito amor. E que eu também vou dar muito amor para vocês, né, gente? Então, muitíssimo obrigada pelo apoio, muitíssimo obrigada aos novos inscritos. Vocês são muito bem-vindos. Clique em gostei, que isso ajuda no canal. Comenta também aqui embaixo, que eu vou amar responder o comentário de vocês e colocar um coraçãozinho lá. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. E fui! Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Fique com Deus e tenha uma ótima semana.